Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada E tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa E nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de quem escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto em assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga, briga, briga E briga, briga Tô com a sensação de quem escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto em assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga, briga, briga E briga, briga E pra mim já deu Eu sei de ver todo mundo feliz Nem você O homem apaixonado Não sente fome Só sente sempre E nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de quem escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto em assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga, briga, briga E briga, briga Eu tô com a sensação de quem escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto em assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga, briga, briga Briga, briga E pra mim já deu Tá feliz, beijando, briga Não sei steriores E pra mim já deu Tá feliz, beijo, beijo Equipe, beijo e briga E pra mim já deu Grigando, briga